E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu bloco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste aqui no canal usando o meu magnífico exclusivaço Unera e a minha caminhonete nova, mano. Cês tão ligado que eu acabei de comprar essa caminhonete e, mano, se tem um negócio que chama atenção é caminhonete, velho. Eu não sei o que que tem nisso. Não sei se é porque ela é grande, porque ela é bonitona. Eu sei que a Amarok aqui, mano, rouba a cena, velho. Rouba a cena. E hoje eu quero fazer um teste entre Amarok e Uno. Eu quero estacionar esses dois carros que eu tenho e ver se eu encontro alguma menina pra me tentar conversar. Eu vou fazer isso encostado no meu Uno e se passar alguma menina na hora que eu estiver fazendo o teste eu vou abordar ela, eu vou tentar conversar com ela e vamos ver se ela vai ligar pelo fato de eu estar encostado no Uno ou não. Não sei se ela vai ligar mas eu sei que a gente vai fazer esse teste e vamos ver se vai dar certo. Ó, já deixa o likeão aí, se inscreve no canal porque eu sei que cês gostam muito desse tipo de teste então se você for se inscrever e deixar o like eu vou trazer muito mais. Agora, mano, chegou o momento. Vamos pegar aqui o Unera. Vamos pegar aqui a Amaroka. Amaroka, Amaroka, Amaroka. E partiu! E mais um teste das interesseiras. Bora lá! Rapaziada, já tô posicionado aqui, mano. Caminhonete, o Unera tá aqui. Seja o que Deus quiser, ó. Conto com a ajudinha de vocês deixando aquele likeão nesse vídeo. E quem é novo, se inscreve aí que eu trago muito mais testes igual esse. Não é todo dia que você tem a oportunidade de testar, mano, se existe mulher interesseira por conta de uma caminhonete dessa, uma Amaroka, comparando com um Uno igual esse, né, mano? Tipo, ó o naipe do Uno, né, mano? Então, o resto aqui, gente, é aguardar. Vamos encostar aqui e, mano, vamos esperar ver se passa alguma menina pra gente conversar. Bora que bora! Gente, tá subindo uma menina ali, mano. Vamos ver. Eu vou tentar conversar com ela. Vamos ver se dá certo, tá ligado? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, beleza? Beleza. Viu, é, como que você chama? Juliana. Juliana? Meu, prazer. Eu me chamo o Mike, tudo bem? Tudo bem. Eu mudei pra cá agora e eu tô conhecendo aqui ainda a cidade, sabe? Sim. E, tipo, eu vi que você tava passando aqui e eu tava querendo fazer amizade com alguém que mora aqui por perto, porque eu tô morando aqui perto. E, meu, não sei o que tem pra fazer aqui nessa cidade, sei lá, se eu pensei se você poderia me ajudar, sabe? Nossa, não sei. É? Tipo assim, você é solteira? Sim, eu sou. Você é solteira? Ótimo. Eu também sou solteiro, sabe? Eu morava lá no Acre, não sei se você conhece. Conheço, senhor. Conhece? Então. E eu mudei pra cá tem pouquíssimo tempo, sabe? Aí, é o que eu falei, sabe? Tava tentando fazer amizade aqui. Meu, tô perdido nessa cidade, né? Esse tempo ainda de pandemia ainda. Você tá indo pra perguntar o que agora aí? Eu tô indo contar com uma amiga. Ah, é? Eu tenho que marcar com ela. Então, sei lá, podia passar seu WhatsApp pra mim, de repente? Não faço. Mas, sei lá, a gente... Posso passar assim pra desconhecer? Ah, é? Poxa, mas a gente pode desconhecer, velho. Sei lá, não faz amizade aí, sabe? E se você... É que o marketing tá aí com a minha amiga. É. Ela mora... Ela tá aqui perto? Tá um pouco perto. É. Você não quer que eu te dou uma carona até lá? Eu posso te levar lá com o meu carro. Ah, não. Não, eu te levo lá. Eu te deixo lá. Sei lá, se você quiser, você passa seu WhatsApp pra mim, né? Conversa. Não precisa. Hã? Não precisa, não venho. Não, sério. Eu te dou uma carona. Te dou uma carona. Hã? Então você não quer passar seu WhatsApp pra mim? Passa o WhatsApp pra mim, então, depois dessa conversa? Não, não passa. Passa o WhatsApp aí pra mim? Não, eu não passo, porque eu não conheço. Ah, é? Poxa, mas... Mas pode desconhecer eu, é. Tô falando que pode fazer amizade, pode ir, sei lá. Ah, não. Não, 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 não. E você já tá enchendo meu saco e eu preciso ir, tá bom? Não, então eu não vou te atrapalhar, entendeu? Mas não quer passar nem seu Insta, sei lá, vira seu seguidor, seu fã. Não, obrigada. Sério? Não, não, não. Pô, então tá, né? Mas se você quiser a carona, o Uno tá aqui, é? Obrigada. É, não rola mesmo? Pô, então tá, né, meu? Tá tudo certo aqui. O que é? Na verdade, aquele carro ali, eu tô... É de um amigo meu, né? Eu tava cuidando pra ele ali. Esse aqui que é o meu, sabe? Nossa, desculpa. Eu entendi errado. Mas por que, desculpa? Que eu entendi errado. Eu pensei que aquele lápis... Você falou que tava meio com pressa e tal, então, tipo... Não sei se você gosta desse carro igual assim, com caminhonete assim, ó. Com pressa, mas... Tipo, só confundir mesmo, sabe? Ahn? Só confundir mesmo. Podia passar seu telefone, então, sei lá, né? Claro, claro. Pode adotar. Pode adotar? Sim. Coloca aqui pra mim, então. Coloca. Mas você é solteira mesmo, né? Sim, sou solteira. Solteira. Posso confiar, né? Pode, claro. Porque dá medo, sabe? Depois, sei lá, se eu... Não, relaxa, fica tranquilo, sou solteira. Porque depois eu te mando uma mensagem aí, ó, e sei lá, seu namorado responde. Não, tranquilo, de boa. É? Sim, claro. Eu aceito, cara. Só vai aqui, Juliana. Aceita? Sim. Então, pode ali, se você quiser. Pode. Ali tem problema? Não, relaxa. Mas se for no ali... Tem problema, eu vou... Você não quer que eu pegue o carro do meu amigo emprestado pra ser mais emocionante? Não, precisa. Vamos ver esse aqui mesmo. Não, se você quiser, né? Pega ali, vai ser mais emocionante. Hã? Podemos ir mais. Nesse aqui, com certeza. Eu acho que é mais emocionante, Nuno, não é não? Não, podemos ir. Você que sabe. Se você quiser ir lá, eu preferiria. Tá bom? Sério? Tô louco, mas... Não, eu te levo aqui. Vem cá. Pode ser, eu te levo aqui, ó. Claro. Eu te levo. Aí você me fala onde que é a casa, onde que é a sua amiga? Ou então, de repente, a gente leva a tela junto com nós, né? Sim. Com certeza. Olha aí, ó. Olha aí. Você vê, eu tô cavaleiro, hein? Fechando a porta pra ti. Assim que eu vou. Maria, rapaziada do céu. Não posso nem falar muito aqui, rapaziada. Ela conversa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Nossa. Meu. Vocês vão pra onde? Você e sua amiga? A gente combinamos de encontrar com a amiga pra beber, tomar umas, né? De boa, de leve. Sério? Sim. Ah, legal. Mas, você não quer, sei lá, liga pra ela aí e fala assim, pô, amiga, conheci um cara aqui, mal legal aqui, vamos sair junto com ele? Claro, podemos olhar, sim. Você quer que eu liga pra ela? Dá uma rodinha. Ah, não sei. De repente ela senta. Sabe, sei lá, que ela fica brava se ela esperar um pouquinho? Depende, sei lá, ela podia passar em algum lugar, tomar uma cerveja. Ai, meu bem. Sabe? É pertinho? É, aqui perto. Certeza que é perto? Não é longe, não. Olha, se for perto eu aceito, tá bom? Aqui tem vários lugares. Ou então, de repente... Eu mariei com ela, eu não posso atrasar, sabe? É. Não posso. Você sabe, minha amizade é isso, é compromisso. É, eu sei o que é. Pra mim é compromisso, é claro. É só, sei lá, tem um barzinho ali na frente. Claro. Dá pra gente pegar aí. De lá, né? De lá, sim. E ainda passou já de onde sua amiga tá, falou? Passou, né? Eu era ali atrás. É, ali pra trás? Sim. Ela tá no prédio dela? Sim. Então, eu vou pegar e vou lá pra frente aqui. Você vai dar uma voltinha e voltar? É, só que ela vai ficar um pouco mais longe da casa dela ali, não tem problema. Daí você liga pra ela na hora que nós chegar lá, né? Bom, se não for tão longe, tudo bem. Mas se for tão longe, assim... Não, aqui pertinho. A pé deve ter uns 40 minutos. É? Mas de carro, rapidinho. Ainda mais de camonete, né? Tá perto? Não é, tô aqui perto. É, meu. Falar pra você, mas o que tem de errado naquele Uno lá? Errada? Não tem nada. Aham. Eu só tinha mesmo confundido, né? Que você estava em frente a ele. Achei que fosse ser... Sério? Sim. Mas eu vou... Mas, ó, fazer o seguinte. Sim. Eu acho que você pode até tirar o cinto, não sei. Tirei, 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 tirei. Por quê? Que isso, moço? Eu vou estacionar aqui, ó. Eu vou estacionar aqui. Que isso? Você tá brincando com a minha cara? Ah, tira o cinto aí. Como assim? Pra você descer. Mas, peraí, a gente não marcou de sair, ir no barzinho, tomar uma cerveja. É muito interesseiro. Não. Você falou o maior mal aí do meu carro, entendeu? Não, não falei. É, você tá confundindo as coisas. Não tô confundindo. Como assim? Você me traz e quer me deixar no meio da rua? Não, mas eu não tô deixando ainda. Não tô deixando a calçada aqui. Tá de brincadeira com a minha cara? Ah, então. Eu achei você muito interesseiro. Acho que não vai falar. Não, você tá confundindo as coisas. Não, eu tô confundindo. É porque, sei lá, só porque eu tava no Uno, você me tratou mal. Na hora que você viu, eu abri na porta da caminhonete, mudou tudo. Mas, meu bem, você estava em frente à caminhonete. Você quer que eu desça? Tudo bem, beleza? Sabe por quê? Eu não vou levar a mulher interesseira junto comigo. Era pra fazer um teste mesmo, pelo jeito. Você foi bastante. Sabe que eu ando com a minha cara? Me traz até aqui e manda eu descer assim do nada. É, eu acho que, inclusive, é bom você já descer, porque senão você vai se atrasar, né? Porque você vai ter que ir caminhando, porque eu não vou levar. Caralho, o que é isso, meu? Você não brincadeira com a minha cara, é isso? Você aprendeu a ser interesseira, entendeu? Quer saber? Foda-se, menino. Tchau pra você. Interesseira, tchau. Aí, rapaziada. Você não vê o que é, mano? Interesseira mesmo, mano. Tá as braba ainda. Ficou brava, hein, mano? Ela ficou brava, hein, moleque? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que foi merecido, mano? Eu acho que foi merecido, viu, galera? Porque, mano, na hora que eu tava lá de Uno, tipo, me destratou um monte. Foi mó, tipo, diferente do que na hora que viu que eu tava de caminhonete. Aí que tá a prova pra vocês, mano, que as mulheres interesseiras estão à solta. Tem muitas por aí. Muitas não são. A grande maioria não é. Mas, às vezes, é por conta de algumas assim, outras são julgadas, né? Por causa de algumas assim, outras são julgadas. Então, aí, pra vocês terem uma ideia aí do que acabou de rolar, né, mano? Fizemos o teste da interesseira e vocês viram que realmente tem mulher interesseira, sim. Agora, mano, o que me resta é voltar lá pro Uninho, falar pro meu câmera, ó, vamos pra casa, porque testamos essa interesseira e ela era mesmo, conseguimos, achamos uma pra testar. O Neira e Caminhonete viveu nesse teste. Então, ó, deixa o likeão aí, se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E comenta aqui abaixo a opinião de vocês, que é muito importante, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo das interesseiras, hein? É nóis. Valeu! Fui! Fui! Fui!